Teorias de Five Nights at Freddy's? Temos, ainda mais quando não tem nada para teorizar porque estamos há muito tempo sem jogos. Eu, Souzones, estou aqui para vocês minha patota maravilhosa. Eu sei que parece estranho, depois de tanto tempo sem teorias plausíveis e sem o lançamento de um jogo novo, a gente vir com uma teoria agora, mas é uma coisa que eu me peguei pensando hoje quando estava dando a minha caminhada matinal, logo que acordei. É sério, eu realmente pensei isso quando eu estava caminhando, depois de acordar, eu faço aeróbico em jejum. Eu estou tentando emagrecer, eu sei que vocês estão me achando gordo, mas eu estou tentando emagrecer. É vídeo todo dia, todo dia, vídeo às 10, é live na Twitch, todo dia às 18. Deixa o seu like e me segue no Instagram. Eu estava caminhando hoje e eu comecei a pensar em uma certa coisinha relacionada à história de Five Nights at Freddy's, mais especificamente os livros. Mais especificamente nas capas dos livros de Five Nights at Freddy's. Observe as capas dos livros de Five Nights at Freddy's já lançados. Sim, eu sei. Eu sei que está faltando o primeiro livro, mas o primeiro livro ficou lá em Sapucaia. Então eu vou colocar ele aqui na edição para você, por favor, me perdoa. As capas dos livros já nos contam alguma coisa antes de nós começarmos a ler. A capa do primeiro livro de Five Nights at Freddy's é simplesmente o Freddy Fazbear. Por quê? Porque nada mais justo. Primeiro livro da franquia, você vai colocar o personagem principal da franquia. E atrás do Freddy, pelo menos na capa original e não na nova que fizeram, estão os demais animatronics Bonitica e Foxy. Na capa do terceiro livro, por exemplo, nós temos Funtime Freddy. E mais uma vez, nada mais justo. Afinal, o Funtime Freddy aparece no terceiro livro de FNAF. Inclusive aqui no fundo, nessa parte roxa, não sei se vai dar para ver, tem alguns aspectos tecnológicos que lembram algum chip. Ou mesmo circuitos de qualquer outra coisa. Podem dizer que isso é uma alusão aos chips de ilusão, mas eu diria mais que é só para dar um aspecto tecnológico mesmo. Agora parando para pensar nisso, temos um grande problema. Esse problema aqui. Quem está na capa de FNAF 2? O Nightmare. O Nightmare de FNAF 4. Era justificável ter o Freddy na capa do primeiro livro e o Funtime Freddy na capa do terceiro livro. Mas por que o Nightmare está na capa do segundo livro, se ele não aparece no segundo livro? Nem ele e nem os demais Nightmare animatronics. Nenhum deles aparece. Então quem aparece no segundo livro, para refrescar a sua memória, aparecem os Twisted Animatronics. Cujas imagens que foram tornadas oficiais por Scott Calton, mostram animatronics totalmente diferentes. No início elas passaram a ser apenas imagens feitas pela ilustradora Lady Fish. Que Scott deu total liberdade para ela definir como ela queria desenhar aqueles animatronics, mas depois as imagens se tornaram oficiais. Agora fica a grande pergunta. Por que Scott colocou Nightmare na capa desse livro? Sendo que era muito mais fácil simplesmente colocar um Twisted Animatronic. Para responder essa pergunta, eu quero mostrar uma discussão que acontece há muito tempo nos Reddits de Five Nights at Freddy's mundiais. Talvez você não conheça, porque eu mesmo não me lembro de ter abordado esse assunto aqui no canal. Esse assunto é se os Nightmare animatronics de FNAF 4 são ilusões que o nosso personagem está vendo, seja em coma ou em pesadelo, ou se eles são reais e o nosso personagem realmente está vendo eles ali. As pessoas que defendem que os Nightmare animatronics são reais, dizem que aqueles animatronics foram construídos por William Afton para irem até o quarto do seu próprio filho e aterrorizá-lo à noite. E é por isso que os Nightmare animatronics teriam esse design tão horripilante. Eles são horríveis justamente para causar medo. Eles não são animatronics que vão para os restaurantes, são animatronics construídos especificamente para ficarem naquela casa. Existem dois possíveis motivos para que ele faça isso com o próprio filho. O primeiro motivo seria para puni-lo, porque como todos sabem, o nosso querido Michael Afton causou a morte do menino chorão ao colocá-lo na boca do Fredbear. E como uma forma de punição, William Afton poderia estar fazendo ele ver todas as noites um terror em forma de animatronic, Nightmare. E o outro motivo abordado seria que eles foram construídos por William Afton para que o seu filho tivesse medo dos animatronics. Como nós já sabemos, William Afton é um psicopata que constrói animatronics para raptar crianças. Entre eles, a Baby, Funtime Freddy, Funtime Foxy, etc, etc, etc. Nós já sabemos, através da fala da Elizabeth em FNAF Sister Location, que o William Afton queria que seus filhos ficassem longe dos animatronics. Lembra que ele disse para a Elizabeth não chegar perto da Baby? A Elizabeth chegou perto da Baby e aconteceu o que aconteceu. Ela foi sugada para dentro da Baby e nunca mais voltou. Então, numa tentativa mais desesperada para não perder outro filho, William Afton estaria forçando eles a terem medo dos animatronics. Ele estaria mandando esses animatronics todas as noites na direção do quarto de seu filho, para que ele tivesse medo e continuasse acordado a noite inteira e assim aprendesse que animatronics são algo ruim. Qualquer que seja o motivo real, se for um desses dois ou se for qualquer outro, existe essa teoria de que os animatronics de FNAF 4 são reais e onde que isso se encaixa com esse livro aqui? Bem, além dos Twisted Animatronics, vocês se lembram do que também é introduzido nesse livro? Exatamente, os discos de ilusão. Os discos de ilusão são discos colocados dentro dos animatronics que emitem frequências sonoras e quem as escuta vê os animatronics de uma forma distorcida. Se você vê os animatronics como algo bom, você vai ver animatronics fofinhos, quase desenhos animados. Mas se você não gosta dos animatronics, você vai ver monstros horríveis. A ponto de parecer que eles estão com a pele toda rasgada, que eles têm órgãos, que eles têm dentes por todo lado do corpo, que eles são verdadeiros monstros. E o Nightmare aqui nessa capa desse livro pode estar sugerindo que, na verdade, os animatronics de FNAF 4 são Twisted Animatronics. Eles seriam animatronics com discos de ilusão dentro dele e fazem o nosso personagem de FNAF 4 ver eles como verdadeiros monstros. Por isso que os animatronics de FNAF 4 seriam tão amedrontadores, porque o nosso personagem está vendo eles como verdadeiros monstros. Tudo isso por culpa de um disco de ilusão que estaria dentro deles. Isso também daria uma explicação para aquela sala que nós vemos em FNAF 4 onde o Plush Trap está. Vamos lembrar que o minigame se passa em um corredor onde tem duas salas em cada lado. O que tem nessas salas? Pode ser que naquela sala mais experimentos do mesmo jeito, ou seja, com animatronics com chips de ilusão que fazem eles parecerem monstruosos, estejam sendo conduzidos em outras crianças, em outras vítimas. Pode ser que em cada uma daquelas salas exista um Twisted Animatronic, ou um Nightmare Animatronic, como você queira chamar. Eu não posso dizer se esses dois motivos para o William Afton estar fazendo isso são verdade, até porque eles não me dão muita segurança. Talvez o de punição ao Michael, mas enfim. O fato é, só tem um jeito de explicar o Nightmare na capa do segundo livro de FNAF. O FNAF onde estão os animatronics distorcidos. E Scott não ia fazer isso sem nenhum motivo. Ele não ia colocar um animatronic aleatório que não tem nada a ver com a história aqui, não é verdade? Então acostume-se com a ideia de que os animatronics de FNAF 4 possam ser reais, possam ser ameaças reais. E me siga no Instagram, arroba Renan Souzones. Tamo junto, link na descrição. Espero lá, patota!